Hoje vamos falar do episódio 13 de Solo Leven com base no mangá. Sangue matou mais um mago e ficou usando as duas adagas. Ele vai matando os magos e os cavaleiros. E um dos cavaleiros acerta a espada nele pelas costas. Mas ele acaba quebrando a espada e mata outro mago, restando apenas três. Os magos invocam o golem. E ele desvia dos ataques dele e mata os três magos também. Ele conclui a quest e a classe dele agora é Necromante. Um mago sombrio e um exército de mortos-vivos lhe seguem. Ele então está em dúvida se aceita ou não essa mudança de classe. Por ser uma classe secreta, ele resolve aceitar. Então ele diz que Baek da Tigre Branco é capaz de se transformar em monstro. Caçadores com habilidades únicas são chamados para trabalhar em guildas grandes. Jim O. então vira Lorde das Sombras e ele fala Ergas, revivendo os cavaleiros mortos. Ele então cancela a invocação e usa sua habilidade no Ygris. Dizendo que Ergas, Ygris. Na primeira e segunda tentativa, ele falha. Restando só mais uma tentativa e dessa vez ele conseguiu. O nível da sombra Ygris é 7. Então ele recebe uma ligação de sua irmã, dizendo para ele ir para a escola dela. Ele resolve passar no banco e a pessoa que atende ele fica surpresa pela quantidade de dinheiro que ele tem. As garotas da escola ficam admiradas com a beleza do sangue. A professora dela pergunta ao sangue se cada sua irmã despertasse como caçadora, se ele iria deixar ela seguir esse caminho. E ele responde que não. Recentemente, uma estudante quer deixar a escola pois despertou como caçadora. E a professora pede para ele conversar com essa garota para fazê-la mudar de ideia. E essa garota é aquela menina rank-e que estava fazendo as masmorras com o Jin-U. Finalizando assim o capítulo. E aí, estão ansiando para os próximos episódios? O que vocês estão mostrando a sério no momento? Comentem aqui nos comentários, beleza? Se gostaram do vídeo, deixem o seu like. Se inscrevam no canal. E aqui você não vai perder nenhum vídeo. Então um abraço forte. E até o próximo vídeo. Tchau.